Oi meus amores, tudo bom? Pessoal, eu quero estar aqui em primeiro lugar agradecendo a todos que me escrevem, que mandam mensagens, eu amo e na medida que vai dando eu vou respondendo a todos, tá bom? Bom, hoje vamos fazer uma geleia de flor de jasmim. Gente, eu comprei já as flores assim, agora eu vou hidratar essas flores e nós vamos fazer então uma geleia de flores de jasmim. Eu comprei esse pacotinho aqui, ó, é uma, dessas casas de produtos naturais você encontra, tá? Então essa é flor de jasmim, que também dá pra fazer chá, dá pra fazer um monte de coisa, mas hoje vamos fazer uma geleia de flor de jasmim desidratada, tá bom? Mas antes de tudo eu quero pedir a vocês, se vocês estiverem gostando do canal, gostando da receita, gostando de tudo isso aí, bota o dedinho aí, curte a minha página e também tem esse sininho aí, ativa esse sininho que todas as vezes que eu tiver colocando alguma dica, alguma receita, você vai ser notificado. Bom, uma outra coisa, pessoal, não sei se vocês sabem, eu estou no Instagram, eu sou uma vovó blogueira também, que dou dicas de moda, enfim, e eu quero convidar vocês a darem uma olhadinha no meu Instagram, é arroba diário da Carminha, tudo emendadinho, tá bom? Então bora fazer o nosso chá de infusão e depois fazermos a nossa geleia de hoje, ok? Adoro estar com vocês. Bom, em primeiro lugar, álcool, a nossa bancada toda eu já passei, mas álcool aqui em casa é a todo instante, tá? Então, álcool, 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 ok? Álcool nas minhas mãos também, porque é muito importante estar com as mãos super limpas, certinho? Bom, aqui é o seguinte, nós vamos colocar o nosso jasmin aqui dentro, olha, eu vou colocar, eu vou colocar por, não, colher, acho que vai ficar mais difícil, Eu vou colocar uma xícara de chá para ficar mais fácil para vocês olharem, porque fica muito mais fácil fazer, ó, uma xícara de chá de flores de jasmin E caiu um pouquinho aqui, mas aqui está tudo limpinho e a gente pode pegar, ok? Bom, aqui está o nosso jasmin. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar água, nós vamos colocar mais ou menos, mais ou menos, um litro de água E vamos deixar em efusão isso aqui O cheiro é maravilhoso Carminha, por que que é bom o chá fazer uma geleia de flores? Gente, a geleia de flores é muito chique para você colocar em cima de uma sobremesa Ela é maravilhosa, por exemplo, se você vai servir um pernil, uma carne de porco e com batatas, você colocar por cima a geleia Fora que com uma torrada é muito bom Bom, aqui nós vamos deixar tampadinho com papel alumínio em infusão até ficar com uma cor bem bonita, tá? E aí nós vamos voltar e fazer a nossa geleia Bom, pessoal, ficou na infusão Ela até clareia, ó, tá? A cor Olha, a cor que sai tudinho aqui, ó, tá? E um cheiro maravilhoso O que nós vamos fazer? Nós vamos passar na peneira E vamos apertar isso aqui Vamos passar bem na peneira Apertar bem apertadinho Pra tirar Tudo Certo? Bom, aqui, ó, tem um litro de água que eu fiz o chá, certo? Bom, agora é o seguinte Aqui, a nossa base será essa São quatro maçãzinhas daquelas bem pequenininhas Bem pequenininha, que eu vou bater no liquidificador Com água Com 400 ml de água Eu vou bater As nossas maçãs, tá? Eu deixei na água Que é pra não escurecer Aí nós vamos Bater no liquidificador Olha, essa água aqui eu jogo Que ela tava de molho E eu vou bater no liquidificador No liquidificador a gente vai bater Nosso chá Aqui nós vamos colocar Só que acho que eu vou bater mais um pouquinho Que ficou com pedacinho E eu não quero que fique pedacinho Só um minutinho, gente Vamos colocar também essas flores Essas flores aqui são capuchinha, tá? Ela tem um leve azedinho, essas flores E eu vou pôr pra cozinhar com a nossa Com a nossa geleia de flor de jasmim Então nós vamos colocar também Bom, nós vamos colocar A nossa A nossa maçã batida Com 400 ml de água Agora nós vamos colocar Essas florzinhas aqui dentro Pra cozinhar junto, tá? Essas flores A capuchinha é comestível Tá, gente? Eu vou colocar Açúcar 200 gramas de açúcar Pra começar Porque depois eu quero ver Como é que vai ficar Se ficar sem açúcar Eu não quero que o açúcar Seja aqui a principal Principal, fato Eu quero que o sabor O perfume Dessa geleia Fique aqui, tá? Agora a gente vai colocar também Limão Vamos colocar Limão Tá? Um limão Esse limão aqui É aquele limão caipira Sabe aquele limão caipirinha? Acho que é limão rosa, né? Bom, aqui nós vamos levar isso aqui Pro fogo Pra apurar Lembrando Um litro de água Pra efusão do chá Deixei 40 minutos Até A flor Ficar clarinha Certo? Peguei 4 maçãs Pequenininha Bati no liquidificador Com 400 ml de água Juntei aqui E vamos levar pro fogo agora Tá bom? Vamos lá Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês Isso aqui é uma casca de maracujá Aquele maracujá doce Que eu usei a fruta E tá aqui a casca Aqui estão os pedacinhos Da Da maçã Tá? Então eu vou colocar Pra ferver E vou fazer pectina É uma pectina De maçã Com maracujá Vou cozinhar muito bem Vou coar E vou guardar Vou congelar Ou colocar na geladeira A próxima geleia Que eu fizer Eu vou usar Essa pectina Tá bom? Então aqui tem Casquinhas De Ó Miolinho Da maçã Isso aqui eu vou colocar água E nós vamos levar pra cozinhar E depois Uma outra hora Que eu tiver precisando Fazer uma geleia Qualquer coisa Eu uso Essa água coada Que será a pectina Tá bom? 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 Vamos lá. As espumas de qualquer geleia têm que ser tiradas, gente. Não pode deixar. Vamos deixar apurar e depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou essa geleinha, tá? Lembrando, gente, que pra render você tem que colocar mais maçãs, tá? Pra que ela possa curar e maior volume de geleia. Aí você acrescenta mais água, mais maçã. É a maçã. No meu caso aqui, eu usei pouca maçã, que é mais pra mostrar pra vocês mesmo como é que fica uma geleia assim. Ela não rende. Do jeito que eu fiz, ela não rende. Agora, se você quiser que renda, você tem que colocar mais maçã. Olha, essa aqui é aquela florzinha caputina, caputinha, que sumiu aqui, tá? Agora nós vamos deixar apurar mais um pouco e aí nós vamos retirar. Eu coloquei esse, olha, ela começa a ficar com uma gelatina, parecendo uma gelatina por cima. E aqui agora eu vou colocar aqui no pires, só que essa colher aqui, não deixa eu pegar tanto. Deixa eu pegar essa aqui, fica melhor pra mim poder pegar aqui. Vamos deixar esfriar, pra ver se a nossa geleia está boa, tá? Vamos deixar. Vou abaixar o fogo. Aqui ela já criando, já, uma, sabe? Ela vai criando uma, tipo de uma geléia por cima, ó. Aí você enruga assim, ó. Vamos esperar. Esse aqui não tem nada. Vamos colocar aqui pra ver como é que fica. Olha. Estão vendo? Depois que colocar na geladeira, ela vai... Essa aqui é que estava na geladeira. O pires na geladeira eu coloquei pra vocês verem, ó. Já está abrindo um canal, olha. Abrindo uma estradinha, tá? Vamos esperar mais um pouquinho e vamos tirar a nossa geléia. Que ela fica linda, fica, né, gente? E cheirosa. E cheirosa. Bom, pessoal. A nossa geléia está pronta. Eu coloquei um pouquinho pra gelar, mas ela não gelou totalmente, tá? Só mesmo pra mostrar pra vocês. Então, aqui a gente vai colocar a nossa geléia aqui. Vocês têm certeza que ela vai firmar a hora que ela for. Ó, porque só aqui da colher, ó, já está muito firme, tá? Então, é porque ela está quente. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ela vai apurando, sabe? Então, aqui é o seguinte. Deixa eu mostrar. Essa aqui está quente ainda, certo? Mas, olha como é que está. Tá? Olha. E essa aqui, eu coloquei um pouquinho na geladeira. Olha. A textura já muda. Então, deixa eu dar uma dica. Aqui eu tenho um pedaço de queijo. Que dá pra você... Deixa eu ver mais pra cá. Que dá pra você fazer isso aqui, ó. É como se fosse um mel. Olha. Vamos ver? Gente. Hum! Uma delícia. Então, vou mostrar na bolacha. Na bolacha. Olha. Ela já tá... Essa aqui é que tava na geladeira. Ó, já tá... Ela vai gelando. Olha. Bom. Pode usar calda de sorvete. Como calda de sorvete. Com queijinho. Como eu coloquei aqui agora, ó. Com queijinho. Uma bolachinha. Carne de porco. Uma sobremesa. Qualquer sobremesa. Um flan. Um mousse. É só você jogar a calda por cima, tá? Aqui. Ela vai endurecer ainda. Porque está quente. E essa aqui... Tá começando, olha. Olha. Ó. Vou pôr aqui pra vocês olharem, ó. Só um pouquinho, ó. Ó. Ok? Então, é isso, pessoal. A minha dica de hoje é essa. A minha dica de hoje é essa. São flores de jasmim desidratadas. Com três folhinhas de... Três flores de capuchinha. Capuchinha, tá? Flor comestíveis. E essa geleia que ficou maravilhosa, que eu vou usar em sobremesa, eu vou usar em carne de porco, eu vou usar na minha banana flambada, eu vou usar em tudo, no meu queijinho, na minha bolachinha. Então, eu espero, realmente, que você... Olha, já afirmou, ó. Conforme vai gelando mais, ela vai firmando. Tá bom? Espero que vocês gostem da dica de hoje. E vamos florir, vamos usar um perfume na nossa casa, na nossa vida. Como? Comendo flores comestíveis, em geleia, em salada, é tudo, tudo de bom. Quem quiser geleia de rosas, tem aí também. Quem quiser de lavandas, também tem aí, tá bom? Meus amores, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. E não se esqueça, se gostarem, me dê um like, tá bom? Beijinho. Beijos e beijos e beijos.